Sabe aquele momento que você fica olhando pro seu canal no YouTube pra ver se chegou algum inscrito, né? Você fica dando refresh pra ver se chegou alguém e parece que seu canal não cresce? Eu sei que é ruim, é ruim pra caramba, mas calma, galera. Você vai saber agora realmente como mudar isso uma vez por todas. Pra quem não me conhece, eu sou o Peter Jordan, sou o criador do iNerd, um canal com mais de 10 milhões de inscritos. E eu também já criei diversos outros canais com milhões de inscritos. E se liga, nos últimos anos, eu aprendi de verdade, eu criei técnicas pra criar canais nos nichos certos. Encontrar temas que vão bombar, perder timidez e como ser encontrado pelas pessoas certas. E o melhor, você pode fazer isso tudo sem cometer tantos erros no começo. Não tem necessidade disso. E é pra isso que serve o meu treinamento Viver de YouTube. Você pode ter acesso ao passo a passo poderoso pra criar, crescer e monetizar seu canal. Você já pode começar pelo caminho certo tendo um mentor do seu lado. Eu vou estar sempre lá acompanhando você. E se você quer saber o passo a passo pra bombar o seu canal no YouTube hoje, basta você clicar agora no botão azul que vai aparecer na sua tela pra acessar mais informações. Não perde tempo, clica agora. Top Ned na área, Digão na área. Hoje trazendo crítica do Até o Último Homem. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Aviso importante, se você não assistiu o filme, não assiste esse vídeo, pois contém spoiler. Esse filme é espetacular. Já começo falando isso, que eu adoro esse filme. Esse não é meu filme favorito de guerra. É um dos... Tranquilamente entre o Top 3, tá? Tranquilamente. É uma obra de arte feita pelo nosso querido Mel Gibson. Ele conseguiu fazer um filme que é uma história bem feita. Ele introduz o herói, cria os valores dele. Depois mostra o treinamento antes de ir. Você vai entendendo ele até que chegue a grande missão dele no filme. Onde ele realmente vira a página ali. É incrível esse filme, pela atuação do Andy Garfield. Eu já adoro ele, eu acho ele muito bem. Mesmo eu achando ele o mais fraco dos Homens Aranhas que tem. Mas ele entrega muito, muito bem o soldado Doss. É espetacular a atuação dele no filme. O filme tem uma mensagem incrível. Que o Doss é um cara religioso. Ele mostra a construção dele. Quando ele conhece a futura esposa dele. O relacionamento dele. É um filme baseado em fatos reais, tá? Que ele vai pra guerra. E ele quer fazer parte da parte médica. Ele não quer ir... Ele não tá indo pra segunda guerra pra atirar. Ele quer ajudar o país dele. Ele quer agregar. Mas ele não quer matar pessoas. Ele quer salvar vidas. E ele se recusa a usar arma. Usar arma durante a guerra. E o exército vê isso como olhos. Estão treinando pessoas. E sabe que é necessário. Ter um cara preparado pra matar. Pra atirar. Ele recebe bullying. Tenta o dispensar de várias formas. Tenta o tratamento nem louco. Enfim. Ele sofre várias e várias situações. E quando vai pra guerra. Acontece que ele está tomando um poro do Japão. E o Andrew Garfield. O soldado Doss. Ele fica lá pra salvar as pessoas. E ele fica uma madrugada inteira. Salvando pessoas. E jogando as pessoas pra base. E ele vai salvando, salvando, salvando. E sempre mostrando a fé dele. Pedindo assim pra Deus. Me dê energia. Me dê força pra salvar mais uma pessoa. E isso é muito comovente. E isso aconteceu de verdade. Ele salvou não sei quantas pessoas dessa forma. Agora eu não vou lembrar o número. Mas é uma coisa incrível. A quantidade de pessoas que ele salva. Que ele fica lá sozinho. E fazendo o trabalho dele ali. E além do Andrew Garfield fazer uma atuação perfeita. Eu adoro o sargento Horway. Que é interpretado pelo Vincent Van Gaal. Que normalmente faz personagens de comédia. Mas ali ele faz um sargento. Que ele é tão bruto. O jeito dele tratar soldados assim. Que chega a ser engraçado. Eu me diverti muito. E é uma bela atuação dele. Além do outro destaque que eu gostaria de dar pro senhor Hugo Rice. Conhecido como o senhor Smith. Do Matrix. E também como o caveira vermelho do Capitão América. O primeiro Vingador. Ele é o pai do soldado Ross. Do soldado Doss. E ele entrega muito bem. Que ele participou da primeira guerra. Um cara que tem frustrações da guerra. Tem dores. E acaba se virando alcoólatra. É um cara que mostra também muito. Nessa parte do pós-guerra. Como que a pessoa fica depois. E é incrível a atuação dele também. Entregue durante o filme. Esse filme só tem o que falar bem dele. Porque atuações são muito bem feitas. As cenas de guerra. É incrível. Muito bem feita. O tiroteio e tal. A única cena que eu achei exagerada. Quando já tá chegando mais pro final da guerra ali. Que o Doss. Ele ganha um... Começa a virar meio que o... O mascote do exército ali. Um cara que traz sorte. O trevo de quatro folhas do... Do exército americano. Ele chega numa cena lá. Que ele dá um... Uma... Raquetada numa granada ali. Pra salvar a guerra ali. Aquela cena eu achei... Que aí eu não sei se também é verídico isso. Mas eu achei muito exagerado. Muitos. Eu achei meio desnecessário ali. Que só... A história realmente seria... Já é muito legal, né? Então eu achei meio desnecessário essa cena. Mas... O resto do filme é muito, muito, muito bom. É... Só tem que dar o parabéns aqui. Tem a sela... Tem o selo de qualidade aqui. Aprovado aqui pela Top Nerd aqui. E... Assiste esse filme onde você puder assistir. Pare pra assistir. Porque é muito bom. E dá também... Coisa que eu não faço aqui muito no canal. Dá o parabéns para o Robert Scherken e Andrew Kennings. Que são os roteiristas do filme. Que o roteiro ficou muito, muito bom. É... E aí esse é a crítica de hoje aqui do Top Nerd. Gostou? Desce o like aqui no canal. Não gostou? Comente aí aqui embaixo. Qual é a sua opinião sobre o Até o Último Homem. Compartilhe com o seu amigo nerd esse vídeo. Que gosta de filmes de guerra. Não deixe de se inscrever no canal. Ativar o sininho. Ver os vídeos que estão sendo indicados aí na tela. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Fique com Deus. Fique com saúde. E... Fui! Fique com saúde. Fique com cuidado. Fique com saudade.